O terceiro debate sobre moedas virtuais realizado pela Employer reuniu especialistas interessados no assunto na filial Curitiba. Para falar sobre o tema blockchain, o convidado foi o sócio do Dinheiro 2.0, um portal de informações sobre criptomoedas. Toda evolução tecnológica, de alguma maneira, traz benefícios para as empresas quando elas se relacionam com o mercado. Nesse caso das criptomoedas, de toda a tecnologia que está relacionada à emissão de criptomoedas, à troca de criptomoedas, é uma tecnologia muito interessante para você usar dentro das empresas também, não necessariamente para você construir uma moeda, ou para você ter uma moeda ou transacionar uma moeda, mas para aspectos internos dos processos e de toda a tecnologia interna que a empresa tem hoje. Para a Employer, eventos como esse são importantes porque promovem a troca de informações sobre um assunto cada vez mais presente nas empresas. É um assunto que gera interesse nas pessoas, a gente percebe que as pessoas têm motivação, querem conhecer mais o assunto, e isso facilita a vida das pessoas também, gera um valor. Então, devido à quantidade de pessoas interessadas, nós decidimos continuar com o evento. Estamos concentrando uma tribo que está estudando blockchain e criptomoedas e fazendo eles se conhecerem. Eles são de Curitiba, então estamos criando um grupo que busca maiores conhecimentos, e logicamente a Employer pretende entrar também no segmento. E a gente está pensando em alguns projetos audaciosos de usar o blockchain. Obrigado. 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 Obrigado.